A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu tenho na gravação Eu quero encerrar a minha shoulder Eu não posso encerrar a minha shoulder Eu não posso encerrar a minha shoulder Amém. E eu tenho a cena quando é tão ruim Te quero viver a glória aqui Aqui E eu tenho que ver a glória que eu tenho a glória E eu tenho que ver a glória que eu tenho a glória Mãe, 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 mãe Eu tenho um marco, eu tenho um abraço Aperta a mão, eu tenho que ver a glória Mãe, 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 mãe E aí Não tournament Ah, fui E aí Ah, fui E aí Ah Se sai daí Se sai daí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Em aqui Nós vamos Aperto Meu e bagaço Aperto Eu few Bem Sim Mato Você sai daí Sim Se sai daí Deux e aí e aí Eu posso não saber de todo mundo É melhor que diz nem saber Mas eu não estou esquecendo de Música 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 Música